E o FRC, que criou um canal novo e você ainda não é inscrito nele? Sacanagem, rapaziada. Mas se inscreve aí pra dar uma moral pra gente. E é isso. Essa senhora, olha lá. Vamos ver, vamos ver. Caralho, vamos fazer um pistô bizarro. Caralho, pistôs são sinistros, tá? Pra que pistô bizarro sempre dá um bololô, mano. Deixa os cara com o cabeça um trevo e não sabe o que faz. Eles droparam uma USP e uma frenzy, mano. Tipo, tá os dois de colete, tá ligado? Caralho. Muita confiação no rolista. Aí o Asker. O Asker é o Lurcarsinho, safado. Ouviu todo mundo, falou ele... Não pode pegar... Nossa, olha o espotzinho. Dá o espotzinho alto, mas não tem ninguém pra punir. Beleza. Leva o primeiro, só que o Vertic gasta os dois abates rapidamente e traz de volta. Toma. O Punk vai contra o Brasil. Acaba perdendo ali o duelo, o Punk é surpreendido. É dura. Essa crise é muito roubada, mano. É, papo. Agora eu tinha a ver se você traz zoeira, mano. Que isso? O que que você tá fazendo? Agora, igual que a Amphala, chapou o globo, mano. Isso aqui onde ele está, sem auxílios com os companheiros, né? O Terry já pegou ali outro momento. Nossa. Toma, perfeitinha. Chegou bem o Rafa pra forçar o Asker se reposicionar, mas o Rafa tá no meio do nada. O Asker, meu Deus. Ai, 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 ai. Firme essa mira. É, e a entrada vem. A Neon vem lutada. Vai ganhar muito espaço. O Gu tá numa situação complicada. Tá na nada. Tá numa situação perfeita. Vai buscando recupero no meio da Smoke. O Hulk acaba encontrando baixas espadas. Machuca o Virt. Que tá ali agora próximo da base de defesa. Vai encontrando um vazio gigantesco. Run and low. Que boneco idiota, mano. Beleza. Beleza. Foi legal. Abriu um chuntinho. Beleza. Ah, eles amassaram agora. Amassaram, amassaram. Quatro meses. Gol. Ai. Lindo time no Neném. Ai, cagou muito. Que medo. Ai, ai, ai. Ai, mano. Caralho, você tá jogando bem também, né, mano? Tá jogando muito o Lurker. Não tô falando assim com o Lurker se eu meto, mano. Será que o Askyer ganha, né? Eu acho que ele ganha, mano. Ai, ai. Não, não, não. Se o Askyer. Beleza. Que mironga. Gachou. Ai, 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 ai. Tá onde? Tá onde? Deu TP. Beleza. Fez o clique. Foi para trás. Coisa linda. Nossa, jogou bem, eu acho. Jogou bem, jogou bem. Vamos, caralho. Nossa, amassou, amassou, amassou. Amassou, amassou, amassou. Mano, eu sempre confio no Askyer. Lado de 20, 24. É. Eu sempre confio no Askyer, cara. Caralho, mas ele jogou muito bem, mano. Com a Smokes. Ah, jogou bem, jogou. Ele quis marotar dele aí de novo. Ah, mano. Saúde do Euron. Uma desgraça essa ali, mano. Olha lá, olha lá. Vai matar sempre, velho. Caralho. Nossa, matou de novo. Toma. Eu sou muito bom, mano. Cara, é só eu que não mato isso do nada, velho. Mano, o cara mataram dois, se do nada caiu a caça não, mano. Lá vem no Askyer, mano. Vai ser o timing. Olha o timing. Olha o timing. Olha o timing. Olha o timing. Meu Deus. Não. Vem pra trocação. Banda, Rafa. Temo baguinho. Meu Deus. Três balas. É uma em cada. Beleza. Tô te falando, mano. Passou. Essas contratações... Está vindo, cara. Rafa e Asker. O NTK travou ele mano, mas eles trollaram essa menina, eles sabiam que os caras faziam esse domine, ué, nossa, mataram a smoke, mano, caga muito, caga e caga, mano, eu acho que isso faz parte do ganho atamento ali, precisa cagar um pouco, né, vai, 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 é difícil avançar assim, porra, beleza, conceitos né, tutu, conceitos, só faltam outra flash, toma, não, não, sai daí parceiro, perfeito, não, chegou ao final do final, peru, ai, mano, que arma idiota mano, puta que pariu mano, que arma idiota mano, caralho, não é o suficiente, ó, vamos tomar o domineio de novo mano, não é possível velho, vai passar toda informação, vai passar alguma coisa, esse ai ó, ah esse ai já foi, não, 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 beleza, aí eu falei mano, caralho, que doideira tudo mano, eu gosto que o cara com a ulti do Yuru sempre tem um planeta ali ó, muito legal velho isso, é, 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 pô, mas os caras, esse Yuru é uma máquina de farmar orb também, eu tenho de toda hora, né, sim, beleza, caralho, vai pro céu, vai praia, foi levantado ao céu, ali acabou sendo derrubado rápido, É uma clutch da Asker. É, não, foi das costas. É, é verdade. O cara chega correndo. Beleza. Spalhando, o Gusto achando muito bem, mano. Planting. Quero ver se é takezinho. Hum... Ah, é preciso os caras ganharem sem esse carro, realmente. Você é um carapuza, né? Vem para nós. Nossa, tá gostoso, tá gostoso. Beleza, beleza. Você marca que eu mato. Tá tranquilo. Tá favorável, já nível 2. Leva o terceiro. Beleza, mano. Beleza. Hum... 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 Consegue dupla match. Quem precisa de Bang se você tem uma mirra, né, mano? Hum... Cara de reprimir a galera. É, não pararam na primeira no segundo. Nós jogaram juntos também. Tem um round bem favorável. Agora fica complicado, NTK. Beleza. Spottinho. Vai salvar a parceira. Nada de jogar com seriedade. Então agora é só controlar a emoção e fazer um ataque melhor para fechar esse jogo. Lança já o Johnny Coruja, NTK. Já sabe da Neon, mas tem um segundo joguinho aqui. Bruno, leva para eu saber. Desconfianza... É, menucas deve, leva para eu saber. Aparece. Surpreende. Leva só um... Ele tem essa placinha, tá ali. Caralho, mano. Muito difícil. A Guardian? Ele falou Guardian, né? Ele falou Guardian. Filhão, você passou muito tempo nos Estados Unidos. Você está perdoado. Cara, acho que o primeiro que eu ouvi falar foi o Tonello. Tonello, Guardian? Posso ter enganado. Quanto Punk vai levar ao C1, NTK. Beleza. Clim, mano. Começou, hein? Mapa muito, os olhos da Union. 2 a 0. Então, que continue assim, vamos ver se vai garantir ali a vantagem enquanto... Beleza. Estão entrando nos taques. Estão entrando nos taques. Que coisa linda, mano. Batidinha. Toma. Caralho, amassado, mano. Tá tomando minha, olha isso. O Edu vai ter que fazer passagem na raça, mas o Gu garante vir a mate, o Gu de novo. Leva o segundo, NTK. Busca mais um. E o Edu. Cadê o seu disparo? Ainda tem um estopim pra jogar... Deve sentir, tipo, no momento chegou, sou muito pica. É, isso tranquilo pra Union, porque a primeira play deles ali no round já... É, mas tranquilo. Estavam pedindo vocês e eu fiquei... Caralho, mano. Toma um dólar, tá? Toma um dólar. ...porque ele tenta guivar muito essa região. Não sei se o senhor não vai fazer a mesma coisa. Tentou pegar a informação ali pra colocar aquela barreira bem agressiva pra o Rafa poder avançar um pouco mais, mas acabou que não conseguiu aproveitar a barreira... Salário, depois eu falo pra vocês. Caralho que é... Muita rataria mano. Nossa, cara! Muita rataria por isso ai. Muita rataria por isso ai. Nossa, ele amassou muito velho. Olha o fiozinho! Olha o fiozinho, né mano. Olha o fiozinho... Tá perfeito, perfeito. Cara, ele jogou muito, mano. Eu não tenho vontade de jogar. Ah, mano, o cara atirou ali, não saiu? Mano, eu cansei de ver o Punk matando no fio, pelo amor de Deus, mano. E o Edu não entendeu é nada. Mano, o jogo passado também, mano. Ah, mano. Tá chorando bem, mano. Ó, mano. Caralho. O que é? Não, sabe, Minuto? Caralho. Super dominino. Nossa. Ai, 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 marotou, marotou. Ai, 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 ai. Ai, matou ainda, boa. Matou, matou. Era para matar 3, tá? Era para matar os 3, mano. Matava a K-Shopu, matava os outros dois. É. Quando você tá sozinho, tipo, no X-Zoon, olha isso. Caralho, movimentação. Mas é foda, mano. Porque você tá atrapado ali, cara. A Mi-B está passando por uma fase difícil, né? Brau! Brau! A Fúria tem muito potencial, só que eles precisam um pouco mais. Do fundamento que a Union tem, eu acho que se a Fúria tivesse esse fundamento, os caras, mano, macetariam. Tá ligado? Eu tenho muita fé nos caras, mano. Caralho! Tá nem aí, mano. Fica só vivo o Edu e ele tá numa situação de jogador que já perderam. Amassou, mano. É. Não, sem farpas, cara. Foi bem acontecendo. Tá puxando a He no rolê, irmão? Tá entrando de faquinha no rolê, parceiro? Ah, eu lembro quando eu chegava a Station, assim, mapa. Amor legal, mano. Muito bom, fica matando os trouxas por cima. Cara, eu acho que assim, ele tinha que ter se curado. Porque ele tá de vando, né? Ai, que um time já, pelo amor de... Ai, esqueci, guys. Especializou muito, faz a gente. Mas é um enfrentador para o ITK que tá fora da região de contato, né? Nos fight site. O vídeo vai tentando marotar mais um pouco. Mandem perguntas. Ah, esse aqui é trocado do outro lado. Vai fazer o triple spike. Vai desanimando o caminho. Vai desanimando o caminho. Vai desanimando o caminho. Pressiona, não deixa a metadinha ser feita. O Darker é pego de surpresa. Qual é o sentido da vida? Toma disparo também. Ele feliz, mano. A The Union vence o monos round. Mais um, né? Mais um, né? Mesmo ele sendo sentida, ele vai amassar. Não acho que eles poderem. É. Então, usa esse ultimate. Então, a resposta é sim. Quem você acha o melhor jogador da Sancho? Deixa eu ver. Acho que é o Pyke que tá amassando, né? Os caras da The Union tão amassando, assim. Ele não sabe que eu tô aqui, tá? Deixar ele como o John falando. O time começou a gritar. Matias, você tá mutado, eu acho. Não tá? E aí? Boa. Tô respondendo aqui. Ai, ai, ai. Olha o perigo, mas o Rafa não vai visando aqui. Sei na resposta. Verdade. Nossa, seria estranho, mano. Beleza. Pula aí. Seja herói. Aqui já foi. GG. Garantir o topo deste grupo com essa vitória. Paretinho. Ai, tentou avançar enquanto... Nossa. Pelo que eu acho que a Assam seria bem na Sentia, né? O boco quebra mal. Eles teram um bom coro. Olha o que faz pra pensar. Eles seriam bem na Sentia, não? Ah, os caras tão ferrados, mano. Não é possível passar a baseia. Porque eu não sei se ele tá passando por hora. Por um momento difícil. Ou assim, tô falando que faz Sentia. Tô falando que eu quero isso, né? Que situação, mano. Nossa Beleza, bom trabalho Tchau Tchau